Fala galera, até aqui, beleza? Olha o que nós temos aqui para testarmos hoje. Galaxy S23 Ultra. Esse aparelho aqui é o mais novo flagship da marca e a Samsung mandou aqui para a gente testar lacradinho, bonitinho. Só que esse teste de hoje vai ser bem diferente. Nós estamos aqui dentro do estúdio, mas eu vou mostrar para você um pouquinho do design e nós vamos testar fora de casa. Porque ele tem muitas funções legais e temos a câmera, que é um foco muito legal desse aparelho aqui e tivemos grandes melhorias. Então vai deixando o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo e ativa o sininho de notificação também, tá? Se você quiser comprar o seu S23 Ultra, eu vou deixar o link aqui na descrição de lojas confiáveis. E não se esquece, tá? Agora nós temos os membros do canal. Se você quiser ser membro, está aqui embaixo. Você pode ser assinante, tem vários benefícios, até mesmo descontos em produtos que eu vendo aqui do canal. Então, sem jabá, chega de jabá porque já fiz. Vamos lá então, caixinha bem legal. Se vocês acreditarem que eu estava querendo comprar essa cor aqui que está na caixa, que é a cor creme, vocês não vão acreditar. Bom, esse é bonito, né? Eu estava doido para pegar ele por ser da cor creme e a Samsung decidiu enviar para a gente testar. Vou poder ficar duas semanas com ele e eu pretendo fazer alguns comparativos com câmeras profissionais, tá? Nossa, que bacana, olha que legal. Olha como ele vem aqui dentro. As câmeras aqui para fora. E se a gente puxar aqui, vamos ver como que é. Nossa, que diferente, cara. A apresentação está muito legal, né? Ele vem aqui dentro, muito bacana. Você tira aqui. A cor, ele é aquele branco meio sujo, mas é uma cor linda. Para mim, eu acho a mais bonita. Tem a vermelha também. Qual das cores você acha mais bonita que a Samsung lançou desse smartphone? Comenta aqui. Porque lançaram várias, né? Ah, e uma coisa. Vocês estão vendo que essa caixinha é super fininha? Esse modelo que a Samsung mandou para testes, ele é a versão internacional, tá? Lá fora não vem com carregador. Só que aqui no Brasil, se você comprar o seu, ele vai vir a caixa mais gordinha. Aqui ele já vem o carregador de 25 watts. Então aí não se assusta não que a caixa é mais fininha. Então fica tranquilo que você vai receber com o carregador, caso você compre aqui no Brasil. Beleza? Então está aqui, aparelho em mãos. Parte traseira. As câmeras. Câmeras entre 200 megapixels. A gente vai testar. Tem muita coisa legal desse aparelho. Eles mudaram, né? Um pouco aqui o design nessa parte traseira. As câmeras, elas estão maiores. Os sensores. A lateral mudou também. Agora ela é mais quadrada. Dá uma olhadinha. Vocês conseguem ver. Ele está mais quadrado, mas não está tão quadrado quanto os iPhones, né? Ele está levemente arredondado ainda os cantos. Nós temos aqui uma tela Dynamic 2X. Muito bonita. A gente vai vendo só como que ela se sai. Vamos ligar aqui. Vamos ver se veio com carga, né? Imagina. Mandaram aqui para mim sem carga nenhuma. Eu vou ficar triste. Nós temos aqui a canetinha também, ó. Olha, a canetinha ela é preta. Que bonitinha, hein? Olha, a canetinha é preta. Muito bonitinha. Combina, né? Um designzinho. A ponta dela aqui, ela é dourada. E a caneta em si preta. Muito bonito. Uma coisa que os smartphones da Samsung trazem são plásticos nessas laterais, né? Você já sabia disso? Comenta aí. Muitos smartphones, desde os mais básicos, vêm com essa parte de baixo aqui. Com plásticos, as laterais. Então tem que arrancar. Então tá aí, já tá ligado. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos configurar ele e vamos testar na rua, que é onde a gente vai usufruir do máximo das câmeras desse aparelho. E eu vou falar um pouquinho das configurações enquanto a gente estiver fora de casa. Deixa o like e bora lá. Já estamos aqui fora agora, galera, para a gente testar as novidades da câmera do S23 Ultra. Só que antes nós tivemos outras novidades. Agora a gente tem o Snapdragon 8 Gen 2 com Ray Tracing. Bem legal para quem gosta de jogar. E essa versão do Snapdragon é uma versão turbinada, né? Vamos dizer assim. Ele tem 40% a mais de performance, segundo a Samsung, mas ele tem um leve overclock, tá? Dentro do processador. As câmeras, nós temos 200 megapixels na principal. Nós temos, se eu não me engano, 12 megapixels na ultrawide. 10 megapixels na telephoto de 3X. E nós temos aqui na câmera frontal, acho que 16 megapixels, tá? Vou confirmar aqui para vocês, porque eu não lembro. Vamos confirmar aqui a fronteye de 12 megapixels, abertura 2.2, tá? Estou com a minha colinha aqui, porque é muita novidade, muita coisa legal. Vamos dar uma olhada aqui, vamos tirar algumas fotos. Vamos ver como que vai se sair. Primeira coisa que eu quero testar é o zoom, né? Câmera aberta. Olha aquela placa lá na frente, lá, ó. Proibido nadar. Está levemente perto, né? Mas vamos lá, vou tirar uma foto aqui, ó. 1X. 10. E agora vamos para o 100X, hein? Beleza, ó. Tirei as fotos aqui. Uma coisa que eu vou fazer é gravar a tela dele, para vocês irem acompanhando comigo como que ele se sai. Porque dentro da gravação ele não vai conseguir. A limitação, se eu não me engano, na gravação é de 30X, tá? Ó, deixa eu dar uma olhadinha. Na verdade, 20. Nós temos uma gravação limitada a 20X em Full HD e em 4K, tá? Mas isso daí eu vou mostrar para vocês já, já. Deixa eu só por gravar a tela. Senão a gente vai ficar enrolando aqui. Vamos colocar aqui. E prontinho. Agora vocês estão vendo a tela do smartphone aí do lado. Então, para vocês acompanharem comigo como que vai ser, tá? Então, vamos lá, novamente. Foto do proibido nadar. 10 vezes de zoom, ó. 30. E agora vamos para o 100, né? Vamos pegar lá 100 vezes de zoom. A gente tem uma inteligência artificial trabalhando aqui nos detalhes, ó. A gente percebe que está bem interessante, né? Em 10 vezes, cara, a qualidade da câmera está muito absurda. Para você que quer tirar foto em 10 vezes, vai tranquilo. Vamos tirar aqui uma foto aqui para a gente testar o HDR. Câmera principal. Ultrawide. E agora vamos tirar uma selfie para a gente dar uma olhadinha, ó. A primeira vez que a gente abre a câmera, ele pergunta para a gente se eu quero uma selfie mais natural ou mais quente. Que seria mais amarelado. Eu prefiro mais amarelado. Que traz uma qualidade. Qualidade não, mas traz um balanço de branco mais próximo da realidade, na minha opinião. Deixa eu desabilitar aqui em cima a opção de filtro. Que ele está com o filtro de rosto ativado, ó. Quando você comprar o seu, desabilita. Vamos tirar uma aqui a favor da luz. E agora uma contra-luz para a gente dar uma olhada como que vai se sair. Vamos ver como que saíram as fotos. A foto aí, para vocês darem uma olhada a favor da luz, está excelente. Nós temos uma nitidez muito boa. Muito bacana, ó. Olha, dá para recortar agora, né? Bem legal. E a contra-luz também funcionou muito bem, né? Eu achei que não ia. No preview, não estava assim, né? Vocês viram que estava bem estourado, mas o HDR funciona depois como cross-processamento. Muito legal. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem vários modos. Nós temos o modo RAW, vídeo profissional, noturno, vídeo em retrato. Eles tiveram uma grande melhoria em relação ao Nightography. Que é aquele estilo de câmera que dá para usar mais à noite, cheio de iluminação. Ele consegue trabalhar melhor o HDR e toda essa compensação de luz durante a noite. E nós vamos testar à noite, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos gravar o vídeo retrato aqui para a gente ver como que está saindo. Eu vou utilizar o Felipe aqui como cobaia. Ó, dá uma olhadinha aí como que está se saindo. Ó, recortando o Felipe certinho. Ó, bem legal, né? Dá para usar até um zoomzinho de 3x, pelo que eu estou vendo aqui. Sim. Ó, está recortando a cabeça dele. E o HDR ainda está funcionando, viu? Eu vou gravar um vídeo aqui para a gente ver como vai se sair. Vamos ver. Legal, hein? Funciona bem. Vou virar para mim agora para vocês verem como que está a gravação. Essa é a gravação diretamente do modo retrato. Uma coisa que muitas pessoas estão falando aí é que ele está esquentando e até dando problema nas gravações. Eu não estou sentindo ainda essa temperatura aqui na parte de trás. Está ok. Mas se acontecer, eu vou falar aqui para vocês. A lateral do aparelho aqui, ó, ela é em metal, então ela esquenta um pouquinho mais. Mas, natural, com capinha, não vai sentir esse problema aí de temperatura, tá? Vamos agora testar um pouquinho das fotos. Vamos tirar algumas fotos mais naturais, como que a gente tiraria normalmente. Vamos ver até onde alcança esse zoom. Vamos lá, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. Zoe, vem. Pessoal, estamos aqui. Então, a gente achou um lugar para a gente testar a fotografia de 100x. Eu vou tirar primeiro uma foto aqui, ó, deitada, para vocês darem uma olhada. E uma com ultra-wide. Agora a gente vai dar uma olhadinha na foto, tá? Lembrando, eu vou deixar todas as fotos aqui na descrição. Tem o link com o Google Drive, você pode fazer o download e dar uma olhada. E também eu vou deixar uma pasta junto, onde tem um comparativo entre meu iPhone 12 Pro Max. Não é o 14 Pro Max, não consegui comprar a tempo para fazer um comparativo. Só que já dá para ter uma boa noção como que se sai contra um iPhone. A diferença durante o dia do iPhone 12 Pro Max para o 14 Pro Max não é absurda. Então, você consegue ter uma noção de como que se sai as câmeras do S23 Ultra contra um iPhone topo de linha de duas gerações atrás, tá? Vamos lá, então. Olha lá essa foto aqui. Vamos dar uma olhadinha. Primeiramente, o HDR está muito bonito, né? Você pode perceber que o HDR está lindo, funcionando muito bem. E a ultra-wide segue o mesmo padrão, né? A gente percebe que a ultra-wide está seguindo a mesma qualidade e o mesmo balanço de branco. A Samsung vem acertando bastante nisso. Vamos lá, vamos testar aqui, ó. Eu vou dar um zoom de 100x lá naquele posto desativado. Vocês não vão conseguir ver, porque ele vai marcar aí na edição, tá? Então, vamos lá. Foto de uma vez. Três vezes. Dez vezes. Trinta vezes. E agora, cem vezes. Ó. Eu já tive a oportunidade de testar o Galaxy S22 Ultra e eu percebo que a estabilização em 100x está muito melhor. No S22 Ultra, a estabilização mexia muito. Aqui eu consegui estabilizar muito mais rápido do que eu conseguiria com o S22 Ultra, tá? Então, isso eu já percebo que tem uma melhora. Olha, olhando as fotos aí, vamos começar primeiro com a mais longe, né? Aqui, ó. Principal. 3x. Já tem uma resolução excelente. 10x. Cara, 10x do S23 Ultra tá muito legal. 30x. Olha a nitidez pra 30x, galera. Tá muito legal também. E 100x. Olha a imagem que se sai, né? Pra vocês terem uma ideia, ó. Eu vou dar um zoom de 100x lá de novo. Ó, como que eu consigo estabilizar rápido dessa vez, tá vendo, ó. Ele é amarelinho assim é porque estabilizou, tá vendo, ó. Se eu tirar a foto, ela tá horrível. Na hora que eu abro na galeria, o pós-processamento, ele melhora a imagem pra gente e deixa ela bem melhor do que tava. Vamos tirar algumas fotos aqui, testar a nitidez dessa câmera. Vamos tirar uma foto aqui dessa placa aqui. Vamos ver como que isso sai. Aqui assim, ó. Vamos dar uma olhadinha. Aí, enquanto isso, você põe a tela, porque eu vou estar mostrando na tela, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. A nitidez tá bem bacana. Muito legal. Vamos tirar aqui de um coloridão aqui, ó. Que tá bem bonito. Dá pra testar o HDR. Ó. Ultra-wide. Cara, a ultra-wide dele tá muito boa. Na minha opinião, tá excelente. Muito bem o HDR e tudo mais. E nós temos aqui também uma qualidade, ó. Muito boa. Agora, eu vou deixar um link com muitas fotos, tá? Que eu tirei com ele aqui. Depois que eu terminar aqui, eu vou tirar mais fotos. Vou deixar aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. Vamos agora testar a gravação, tá? Nós temos gravações aqui até 8K 30 frames. 4K 30, 60. E na câmera frontal, nós temos aqui até 4K 60, que é excelente, tá? Não tem do que falar, não. A minha intenção aqui é testar a estabilização, porque teve melhoras em relação à versão anterior. Então, a gente vai fazer esse teste. E, primeiramente, eu vou começar gravando em 4K 30, tá? Porque o YouTube não prioriza a qualidade. Então, se for em 8K pro YouTube, não vai melhorar. Então, vamos gravar em 8K 4K 30. Vamos começar com a câmera principal traseira. Aqui é essa gravação do S23 Ultra, com a câmera principal traseira. Lembrando, por ser um topo de linha, a gente consegue alternar entre as câmeras diretamente na gravação. Essa é a câmera ultra-wide nesse momento. E esse áudio que vocês estão ouvindo é do microfone do S23 Ultra. Pra você já dar uma olhada como que ele tá saindo. Uma vez de zoom. Três vezes de zoom. E agora vamos testar as dez vezes de zoom lá naquele banco, ó. Dez vezes de zoom. Cara, tá incrível, hein? Vamos voltar. Vamos dar uma corridinha aqui agora. Deixa eu só segurar direito isso aqui, que tá sem capa. Vamos lá. Essa foi a corridinha com a câmera principal. Ó, alternância entre HDR, ó. Bem claro. Bem rápido pro escuro aqui. E agora vamos com a ultra-wide. Vamos dar uma olhadinha na estabilização correndo. Tô chacoalhando de propósito. Pra gente ver como que tá se saindo, hein? Corre, Felipe. Ó, vai lá atrás, lá pra mim testar esse zoom. Vai lá na ponta lá. Vamos lá. Deixa eu testar esse zoom aqui. Hoje tá um dia levemente quente, não tá muito. Agora são quatro horas. Vamos dar uma olhada, ó. Ó, olha lá. Ó, 1X, ultra-wide, 3X e 10X. Cara, a qualidade tá excelente, cara. E agora, essa aqui é a câmera frontal gravando em 4K, 30 frentes. É muito bacana que todas as gravam em 4K, então você consegue alternar em todas as câmeras sem dor de cabeça nenhuma. Funcionando de forma exemplar. Cara, o HDR, pelo menos na tela aqui, tá incrível. Incrível. Eu quero ver a temperatura que ele vai estar. Eu tô gravando a câmera frontal agora, Felipe? Vem aqui pra você ver. Ó. Cara, a tela dele no sol, hein? Ô, louco, tá cego, hein? Ó. Ó, escuro. Tá bem legal, hein? Vamos ver se tem estabilização. Vamos correr. Derrubar eu choro, né? Beleza. Se tiver estabilização, vocês estão vendo aí, porque chacoalhando aqui não dá pra perceber tanto. Deixa eu voltar pra câmera traseira. Voltando pra câmera traseira. Tá aí a gravação. Deixa eu dar um zoom no iPhone. Fica um pouco aqui no sol. Só pra eu dar uma olhada. Vamos dar um zoom aqui pra ver a nitidez, ó. Vou dar um zoom na lente de 10X, ó. Olha a nitidez. Eu sinto que tá um pouquinho suavizado. Porque olha a mão do Felipe, ó. Vamos voltar aqui, ó. Olha a mão dele aqui, tá vendo? Aí quando eu tô em 10X, eu dou o zoom, ó. É, tá bom ainda. Tá ruim, não. Olha aqui pra mim. Au, meninão. Tá namorando, ó. Aliança no dedo. Tem que mostrar, senão a namorada briga. É. Então é isso. Terminamos por aqui. Deixa eu parar a gravação. Galera, agora... Em relação à temperatura. Não tá super quente, mas tá quente. Eu tava gravando, né? Em 4K, 30. Tô num local exposto a sol. Pra mim, tá dentro de uma temperatura normal de uso. Com capinha você não vai sentir. Agora, dando uma olhadinha no sol. O Felipe vai vir pra cá pra gente dar uma olhada. Como que isso sai no sol. O sol não se mata. Um buraco ali. Vamos lá, ó. Vou abrir as configurações aqui, ó. A tela dele no sol. É que o celular não vai transparecer bem o que que tá acontecendo. Mas, tá bem forte o nível de brilho, tá? Essa tela aqui, ela tem 120 Hz, mas ela vai de 1 Hz até 120. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ela consegue ir. É uma taxa de atualização super dinâmica. Então ela consegue entregar pra você aí uma diferença muito grande, tá? Lembrando que essa gravação de vídeo que eu fiz foi junto com a gravação de tela que ainda continuou rolando. Ele não parou. Isso é muito legal. Não parou de rolar aí. Tá funcionando normal. Agora eu quero saber de você quais outros testes você quer que eu faça com a S23 Ultra. Eu tô pensando em comparar ele com a Sony A6400. Porque provavelmente, né, é uma câmera profissional e muitas pessoas usam smartphones pra trabalhos e trabalhos profissionais também, beleza? Agora eu vou deixar um take da gente à noite testando essas câmeras pra você conferir. Deixa seu like e bora lá. Pessoal, estamos aqui à noite agora pra gente fazer o teste com o S22 Ultra. Então vamos tirar algumas fotos pra gente dar uma olhadinha como que vai sair. Vamos começar já tirando daqui. Vou colocar gravar a tela aqui pra vocês irem acompanhando comigo, tá? Vamos lá. Sincronizando. Vamos lá então tirar a foto. Vamos tirar uma câmera principal. E uma ultra-wide, tá? Pra vocês darem uma olhadinha aí. Lembrando, tá? Todas essas fotos que eu tirar com o S23 Ultra, eu vou deixar o link na descrição do Google Drive. Então você pode fazer o download e dar uma olhada nas fotos. Vai ter vídeo aqui no canal testando a taxa de qualidade em 10 bits e também o HDR Plus, tá? Em gravações. Vou comparar com uma câmera profissional. Então, em relação a essa foto aqui, a gente pode ver que tá uma imagem bem legal, né? O contraste e tudo mais. O HDR funcionando muito bem. E a tecnologia Nightograph também tá muito boa, né? Com as iluminações, ó. Ele tá lidando super bem. Como a Samsung disse que teve melhorias, a gente consegue perceber isso. Eu vou tirar uma aqui contra esse poste aqui pra gente dar uma olhadinha como que ele vai sair, ó. Ó, tava bem forte, né? Ó, a tecnologia, ela já diminui pra gente aqui essa imagem. Vou mandar um pouquinho e tirar algumas fotos aqui pra gente dar uma olhada. Vamos testar o zoom agora de 10 vezes aqui, ó. Vou dar um zoom lá naquele container azul lá na frente, ó. 10x de zoom. 30. Vamos ver se a gente consegue ler aquela placa que tá do lado ali, ó. Eu acho que não vai dar pra ler, mas... Vamos ver se... Dá pra ver que é algo de incêndio, né? Provavelmente fumar. E o último, parece um carrinho de bebê chutando, tá? Mas a gente já tem uma qualidade bem legal, né? Em 10x a qualidade é excepcional, na minha opinião. Vamos dar uma olhadinha agora em relação ao banco. Tem um banco aqui que dá pra gente dar um zoom ali, ó. Aquele banco ali, ó. A gente consegue vir aqui. 10x de zoom. Olha lá, prefeitura municipal. Mais um zoomzinho aqui, ó. De 30 agora. Opa. A 30x de zoom. A gente consegue ver nitidamente a imagem, né? Com pós-processamento. Melhora bastante essa imagem aqui. Os cachorros. Oi, vem cá. Oi. Tá com medo, é? Estão atrás de outra coisa. Vem, Zoi. Aqui. Junto. Vem aqui. Ei. Vamos tirar uma foto agora aqui no escuro. Pra gente dar uma olhada. Aqui, ó. Tá bem... Bem escuro. Vamos dar uma olhada como que vai ficar. Câmera principal. E ultrawide. Ó. Modo noturno habilitado na ultrawide. Vamos ver como ficou. Ó. Ultrawide. A imagem... Nossa. Melhorou muito depois do pós-processamento. Tá? E aqui nós temos a câmera sem o modo noturno. Ainda assim, uma qualidade muito boa, viu? Na minha opinião, excepcional, cara. Pra de noite... Você tá olhando com essa carinha aí? Pra de noite tá muito boa. Muito boa mesmo. Vou tirar uma da Sibeli agora, já que ela tá dando risada de mim. Pra gente dar uma olhada. Fica aí. Faz uma pose aí. Beleza? Principal. Ultrawide. Agora eu vou tirar uma modo retrato. Fica aí. Retrato. Vamos deixar em um X mesmo. Vamos vir aqui e vamos ver se vai recortar legal a noite. Beleza. Vamos lá. Modo retrato trabalhando ainda. Vamos ver. Recortou. Ó. Bem legal. Recortou bem o iPhone. O meio aqui, normalmente, eles se perdem, né? Não chegou a se perder. Tá bem recortado. Recortou aqui a manga. Muito legal. Tá muito boa. Agora, as outras que a gente tirou. Com a câmera ultrawide. Também tá muito boa. E a câmera principal. Tá? Muito legal. As câmeras estão excelentes. Vamos fazer uma gravação de vídeo agora. Eu vou tirar outras fotos. Vou deixar na descrição. Pra não ficar um vídeo tão longo. Vamos fazer uma gravação aqui, testando a estabilização à noite. E a iluminação também. Só que antes eu esqueci de tirar uma selfie, né? Pra gente ver como que vai sair, ó. Vamos tirar uma selfie aqui. Tá com o modo noturno praticamente habilitado. Tirei uma selfie aqui antes da gente ir fazer a gravação. Muito bacana. Tá legal. Ele já tem a correção de lente já habilitado. Então fica bem bacana. Tá? Vamos agora pro modo vídeo. Vou gravar em 4K a 30 frames na câmera traseira, tá? Em 4K eu consigo alternar em tudo. Então vamos lá. Gravando, tá? Tá habilitado o HDR10+. Então vamos dar uma olhadinha como que vai ficar. Vamos ver aqui, ó. Como que vai se sair, ó. Tô com a estabilização habilitada. Tá? Cara, tá muito boa a imagem. Vamos alternar pra ultrawide. Muito boa também. Vamos dar um zoom aqui na gravação. Zoe, vem pra cá. Acho que eu vou ter que parar a gravação daqui a pouco. Vamos ver o zoom ali naquele... Naquele banco ali. Olha isso, ó. Qualidade do zoom de 10X, gente. Dá uma olhadinha aqui. Ó o cachorro querendo vir atrás. Vem, Zoe. Vem cá. Vem que senão o cachorro vai pegar você. Vem aqui. A estabilização tá bem legal. Vou passar pra câmera... Essa aqui é a gravação na câmera frontal em 4K. A 30 frames. Não tá suja a tela, mas eu vou confirmar agora aqui, ó. Limpar ao vivo. Vamos dar uma olhada. Zoe. Ó. A favor da luz. A imagem fica muito boa. Contra a luz. Fica boa, mas a gente percebe que começa a dar uns reflexos na lente. Mas... Excelente, cara. Tem estabilização também. Pode ser seus vlogs e tudo mais. E voltando agora... Vamos focar na Sibelinha. Tá na ultrawide, tá? Principal. Pra vocês verem, ó. A diferença, ó. Ultrawide. E principal. Tem uma diferença na nitidez, tá? Mas... É aceitável, viu? Tá bem legal. E a alternância de lente tá muito bom. Ó a Zoe lá. Vamos dar um zoom nela ali. Zoe. Ó. Opa, fez xixi. Vamos ver aqui o que eu posso focar agora ali, ó. Ó aquela estátua lá, ó. Vamos ver. 10x de zoom, ó. É aceitável, cara. Se você não ficar tremendo... Ó. Pessoal passando ali. Tem um carro lá em cima. Quase dá pra ver a placa. Do carro. Ó lá. Pula, pula. Cara. Nossa. Vem, Zoe. Tá. Excelente. O que que ela fez? Grudou. Grudou. Vou mandar mais um pouquinho aqui. Ó o cachorro lá. Zoe, vem pra cá. Cara, a imagem tá muito boa, viu? Então essa daqui é a gravação à noite com S23 Ultra, tá? Se curtiu o vídeo, ó. Não esquece de deixar o like. Se inscreve aí no canal. E manda aí o que que vocês querem ver que eu tô testando aqui, tá? Tô com ideia de alguns vídeos bem legais pra trazer. Se curtiu, não esquece de deixar o like pela moto passando. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo desse monstro. E até o próximo vídeo. Tchau.